Vamos agora para o dossiê das escutas e hoje vamos recuar à final da Taça 2002-2003. A Taça foi ganha pelo Futebol Clube Porto, frente ao Leiria. A escolha do árbitro foi trabalhada nos bastidores, a escolha foi Pedro Henriquez. Foi Pedro Henriquez o eleito às escutas do apete dourado, reveladas em exclusivo aqui na CMTV. As nomeações de árbitros em jogos de futebol eram uma mentira. Na Taça de Portugal, as escolhas eram feitas nos bastidores. Pinto da Costa falava diariamente com Pinto de Sousa. Cidia tudo. Manipulava o mundo da bola ao seu belo prazer. Portou-se mal connosco, estás a perceber? Sim. Naquele caso do Quartarese, não foi? Exato. Eu não lhe dei conversa, nem lhe dou confiança de discutir com ele unicamente, sabes como eu sou. Porque eu para Cruz não liguei, por isso é que eu não convidei para ele lá fora. O galho sabe que está para ser visidor. Sim. E disse que a equipa não comparece, coisa de não sei o quê, que é um escândalo, que é não sei o quê, que é uma encomenda minha, o p*** é quatro e tal, andai a fazer. Opa, também não quero problemas, pá, o homem, por cima o homem, se o gajo faz barulho, nem vamos depois estar a tirar, mas também se o gajo vai para lá todo o f*** e da cabeça, estraga a festa. Não, vamos ver, vamos ver, vamos ver lá, vou ver calmente, vou ver calmente com ele, o que é que ele quer hoje. É, se dá lá mais para o António Costa, que ninguém discute, quem é que sai primeiro, não sabes? Tem pessoa que é o Pedro Henrique, se põe, é, isso é que era espetacular por ele. Pinto Souza estava com António Henrique, membro do Conselho de Arbitragem. Este também queria falar com Pinto Acosta. Agora não quero que o gajo ande a dizer que é o Isidoro que é uma encomenda minha, que está tudo feito, e o caralho que não vai comparecer, porque é uma vigarice, um gajo que não vale nada. Eu já ouvi da Académica também que o gajo tinha f*** da Académica, e a gente como prémio ia-lhe dar o final, e de facto, na altura que foi tratado isso, tinha contexto e tinha, e era pequeno. Agora não tem. E era num pressuposto de que eram amigos e tal, e como tal, ninguém dizia nada. Agora o gajo ia fazer uma guerra, põe o Isidoro, o maluco, é melhor pôr o Pedro Henrique se for o número um, ou o António Costa, ou o caralho, e não... Não, era talvez esse o mais acessível, porque o Pedro, o Pedro... O Pedro não era... É, é, é. Em Pedro também vai tudo bem. É, não é? Não, mas não é o Proença, o Henrique. Não, na porra, na porra, que o barilho... Ah, foi isso que estávamos aqui a provocar. P***. P*** que eu pego. P***. Agora é que... Não, eu também agora fui idiota. Não foi, mas eu estava aqui para a chique. Aí faltávamos nós. Bartolomeu, presidente do Leiria, estava de relações cortadas com Pinta Costa. Ameaçava que o seu clube não iria comparecer na final. Desconfiava que a escolha iria recair em Isidoro Rodrigues. Garantia que estava tudo controlado pelos portugueses. Eu queria falar contigo depois, pá, porque eu tenho que nomear os guardos da final. Pois. E antes de nomear, queria falar contigo. Ah, bem, quando é que está amanhã de rua, não? Não, não, amanhã estou no Porto, pá. Ah, eu vou para os jovens. Ah, eu amanhã estou no Porto, mas eu estou só, de qualquer maneira, amanhã ou depois de amanhã, para combinarmos. Não, é que para falar contigo antes de... Não, porque ele nem faz outro escândalo ao Vigidoro. É, escândalo em quê? Ah, um pé alto. O tamanho do Carvalho ali não marcou. Olha, se ele for nomear, nós não vamos aparecer na taça. Não, pá. Tá, vamos ver. Ah, não? Eu falo assim. Tá, vai, tá, vai. Tá, um abraço. Tá, amanhã. Pinto da Costa conta ao amigo Pinto de Sousa que Bartolomeu não está pelos ajustes. Riem-se ambos dos excessos do presidente Leiria. Combinam quais os árbitros que podem interessar ao Futebol Clube do Porto. Pedro Henriquez é o nome que ganha mais força. Estou, Zé. Pô, Jorge. Então, está a dizer-lhe o Porto? Não, estou no Porto. Então, o homem dessa ou não? É. O... Bem, o Luís Guilherme, amanhã vou jantar com ele e diz que amanhã já me diz, definitivamente, quem é o primeiro classificado. E a posição do Isidoro. E que, e não é até, é aquilo de importante, mesmo que o Isidoro só queria fazer a taça se não ficasse, mesmo que não deixa, mas que fique nos últimos lugares, que não lhe convinha nada fazer, que não queria fazer. Em função disso, vai-me dizer o que é que amanhã, qual é a classificação dele, que eu, logo de seguida, ligar o Isidoro. E amanhã já sei. Ontem no público foi o Pedro Andrés. Eu sei. Eu sei. E, por isso, também, se não for o primeiro, é o segundo. Quem é que pode ser o primeiro? É, 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 eu penso que é ele. Ah, é? Ah, pá, se o Isidoro quiser armar, põe-no a ele, pá, que se o outro cavalo não ladra. Portanto, em seguir, portanto, será um destes dois, em princípio. Ah. Se for algum diferente destes dois, falo contigo. Não, mas um destes dois é sempre garantido, não é? Pode também ser um Bruno Paixão. Também, olha, também pode ser um destes três, pronto, porque o Bruno também está reclassificado. Oh, Zé, qualquer um destes três, escolhe. Tá, com a nota. Bartolomeu não gosta da hipótese. Desconfia que a escolha de Pedro Henrique seja uma encomenda do presidente dos Dragões. Pinto Sousa fica indignado. Asegura que nunca falaria de tal assunto com Pinto da Costa. É, pá, ouvi agora na Bola Branca, já está anunciado o ar, porque eu não disse nada. É, mas eu sou uma coisa, não é, é quem está previsto, não é, não é? Não é, não é bom? Ah, pá, não sei, eu não sei. Eu não é? Não sei, acho que não é o gajo indicado, mas pronto, sou. Porque quem é, não é? Ah, vai, mas ao ver, se eu encolgarem, na classificação... Está aí terceiro. Então é, estou em segundo, não pode ser o... Não, o Paulo Costa do Porto, o nome do Paulo Costa do Porto não pode ir. Ah, foi em segundo, o Paulo Costa do Porto? É, sim. E o primeiro? E o primeiro não pode, porque não está cá, não está cá em Portugal. Está em Tolon. É complicado, mas quem é que não é complicado, não é? Bom, mas o João Ferreira era uma alternativa, o Bruno Paixão era outra alternativa, portanto podia ser um como o outro, como o outro. Pronto, mas aí tinham que ser dentro dos mais bem classificados, a gente tem que ter um critério de nomeação, não é? Aquilo que eu gostaria que fosse era o Isidardo Rodrigues. Sim, sim, sim. Só que o Isidardo Rodrigues não afetou. Ah, não afetou. Hã? Não, é complicado, pá. O Pinto da Costa gosta de perder isso, não é? Pronto, não é? Ah, mas está, não, se a palavra de óleo quer dar a saber do que ele diz, do que ele pensa, nem falei com ele, nem sei onde é que está, pá. Não faço a mínima ideia, pá. Não faço a mínima ideia. Bartolomeu está irritado, diz que se vai queixar às mais altas esferas do futebol. O Leiria foi roubado, assegura, estava tudo feito. João Ferreira é que estava em terceiro lugar. Pinto da Costa tinha manipulado tudo, mais uma vez. Pinto de Sousa volta a fingir-se incomodado com a acusação. É que eu estou indignado, pá, porque agora vamos ver agora. Sim. E, efetivamente, quem nomeou o Arte foi o Pinto da Costa. Quem nomeou o Arte foi o Pinto da Costa? Caramba, agora, hein? E eu pedi-lhe para o senhor João Ferreira, porque é o terceiro significado. Sim. E para ser este. Agora vejo porquê. Não é verdade, não é verdade. Eu vou dizer, eu já fiz agora uma operação assim, que era ave. Está bem, mas não. Eu quero lá saber que os outros interessaram. Eu vou continuar a fazer na vóla. Vou despegar os lanchos todos, porque o Sr. Pinto de Sousa tinha me dito a mim, que não nomeava o Arte se falar comigo. E o Pinto da Costa. Falou com o Pinto da Costa, mas não falou comigo. Não é verdade, pá, não falei com um nem com outro. Pô, pá, exato. Não falei com um nem com outro. Porque os arcos são todos indignados, se não percebem que esse gajo há dois anos já conseguem afetar uma final de casa. Não, é uma coisa. A única coisa que eu digo a seguir. A Sousa, a Sousa, a Sousa. A Sousa, 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 a Sousa. Olha, o Vitor da Bahia sai cá fora da área e que o braço não marca nada. O Penalto é descarado. O Penalto é descarado em qualquer parte do mundo. Isso é um problema. Eu estou a fazer a folha, não iria para chegar para o ano. Eu vou reventar com isto tudo, porque agora nem que há 15 anos disso. Para que o plano fosse perfeito, era preciso mudar a classificação. Desapareceram relatórios, Pedro Henrique subiu um lugar. Assim, a nomeação da taça estava mais que justificada. Mas já há unanimidade no... Hã? Hã? Com alterações, não é? Há sim? Pois, pá. Retiram os relatórios do Duarte Gomes, retiram os relatórios do Zé Pratas e depois é que se faz a classificação. E se o que é que dá? Dá. Talvez o Pedro Henrique se passe para a terceira e o João Ferreira para a quarta. Pertalmente já tem um suporte para a taça de futebol, não é? Sim, sim. O segundo, quem era? O Paulo Costa, que não podia ser. Portanto, o terceiro era aquele. O futebol, em 2003-2004, na altura do apito dourado, regia-se por estas regras. As escutas não deixam dúvidas. A verdade esportiva era uma mentira. Dez anos depois, ninguém sabe o que se conversa nos bastidores. Há apenas suspeitas, mas a hipótese de fraude não abandonou nunca mais o futebol português. Tchau.